Vem ver como eu fiz esse porta-vinho reutilizando um pallet. E antes de eu parafusar, eu fiz o furo-guia pra madeira não rachar depois. Fiz a medida da espessura da madeira. E pra fazer o encaixe da garrafa, eu usei uma serra-copo. Com a medida já riscada, eu fui fazer o furo-guia. Coloquei essa parte pra ver se tava tudo certinho. E fui colocando o parafuso até sair a ponta do outro lado, assim fica mais fácil de encaixar. E dessa forma também não corre risco do parafuso sair fora. E com outra repinha, eu fiz o encaixe das taças. Aí eu usei essa serrinha que seria mais fácil. E pra encaixar o suporte das taças, eu tive que tirar a repinha que tava atrás. Mas foi super simples. Pois inicialmente eu ia usar uma cantoneira, mas eu achei mais fácil a parafusar. E lixa, lixa, lixa. E pra completar, eu tantei os buracos e imperfeições com massa para madeira. E aproveitei e fiz esse desenho na madeira também. Se você quiser saber como eu fiz, já deixa nos comentários.